Gente, bom dia. Estamos começando a semana fazendo um balanço das ações que a gente tem tomado na Prefeitura de Caruaru, à frente da Prefeitura de Caruaru, em relação à questão do coronavírus na nossa cidade. A gente tem falado sempre sobre a necessidade de isolamento social e as medidas que a Prefeitura vem tomando a partir do primeiro dia em que houve a confirmação de casos de coronavírus em Pernambuco, para que a gente possa organizar os nossos serviços de saúde, organizar todo o atendimento que será necessário e que já está sendo necessário para a nossa população. A gente tem tomado providências que vão desde as barreiras sanitárias, que têm alcançado uma série de 7 a 10 mil pessoas por dia, orientando, educando e encaminhando as pessoas que, eventualmente, tenham necessidade do serviço público de saúde, até o atendimento domiciliar para idosos e para as pessoas acamadas na nossa cidade. Além disso, o Francisco vai detalhar, mas todo o redirecionamento da nossa rede de saúde, a partir das etapas que a gente vai tendo de contaminação da população. Mas eu começo... Muitas parcerias também, parcerias para que a gente possa entregar equipamentos de proteção individual, as máscaras faciais, por exemplo, aquelas que têm uma proteção de acepato na frente, junto com a Universidade Federal, o Armazém da Criatividade, o SENAI, nós vamos conseguir entregar as equipes que estão na linha de frente, a partir de amanhã a gente já começa a fazer essas entregas, articulado parceiros para conseguir nos apoiar, com doações, inclusive, desses tipos de máscaras, como a penitenciária Juiz Plácido de Souza, como fábricas e indústrias que estão também sensibilizadas e fazendo doação para o time que está à frente da Prefeitura de Caruaru. Eu quero começar, Francisco, passar a palavra para você, mas agradecer a todos os trabalhadores que estão na linha de frente, que fazem parte da Prefeitura de Caruaru. A gente redirecionou todos os nossos serviços da Prefeitura, aqueles que eram atendimento presencial, para serviços online, para que as pessoas pudessem também estar disponibilizadas, para poder atender a população na ponta. Reorganizamos feiras de bairros, as próprias barreiras sanitárias, a organização dos leitos disponíveis para a nossa população, a atenção à população mais carente, aos moradores de rua, a suspensão das aulas e o redirecionamento. Já, já, sei que isso é alvo de muitas perguntas, vamos explicar, ainda hoje, no final do dia, como vai acontecer a atenção aos nossos alunos, aqui na cidade de Caruaru, e como é que a gente vai chegar mais junto, de cada uma dessas famílias. Eu passo a palavra agora para Francisco Santos, nosso secretário de Saúde, para poder fazer o detalhamento e o balanço das ações, e a gente poder dizer daqui para frente, em que medidas que nós vamos poder atuar de maneira mais eficaz, mais eficiente, mais restritivas. Bem, pessoal, eu vou apresentar algumas ações específicas da Secretaria de Saúde, mas também tem rebatimento na gestão como um todo, a gente tem tido todo o apoio das outras secretarias, tem tido uma parceria muito grande, tanto da prefeita como dos secretários, em relação às medidas que a gente vem tomando. A sociedade civil e também empresariado, a gente tem tido uma colaboração muito grande, muitas pessoas, para que a gente consiga alcançar alguns resultados. A gente já queria destacar para vocês que houve, como houve uma restrição do acesso às pessoas à AME do idoso, que é um dos pontos de vulnerabilidade que a gente sabe, que é o deslocamento dos idosos e a necessidade que eles têm, muitas vezes, de serem atendidos, tanto pelo sistema de saúde como por outras áreas. Só na semana passada a gente teve 728 atendimentos realizados pela AME do idoso, sejam atendimentos tanto de medicação, atendimentos via telefone, visitas domiciliares, e até atendimento via aplicativo de celular, como o WhatsApp, que isso já aconteceu na semana passada. O Discovid, que é o telefone nosso 0800 281 7080, tem lá um suporte, inclusive, com profissionais médicos e enfermeiros também, que estão dando apoio para o serviço. A gente fez com que houvesse também o atendimento de mais de 300 pessoas, só na semana passada. Vários deles direcionando essas pessoas dentro da rede de saúde, o que faz com que a gente consiga minimizar a necessidade do deslocamento, que é o que a gente entende como sendo o principal nesse momento. Atendimentos de sintomáticos respiratórios. A gente começou a ter um cuidado cada vez maior com esse público. Então, as pessoas que entram na nossa rede e são atendidas, a gente tem acompanhado cada vez mais de perto. Para vocês terem ideia, hoje em Caruaru, a gente tem quase 150 pessoas que são sintomáticos respiratórios, que estão sendo acompanhados, direto ou indiretamente, pela rede de saúde. E esses pacientes, a gente tem solicitado o máximo possível deles o cuidado em relação ao deslocamento na cidade. Porque, se eu faço o meu isolamento e eu estou com algum sintoma, sejam sintomas leves de resfriado, eu não vou contaminar outras pessoas. Que é um pedido muito forte da gente nesse momento. A gente conseguiu alcançar um número muito grande de idosos com a vacinação. Ainda essa semana, a vacinação continua em algumas áreas da cidade. Com carro de som, equipes indo de rua em rua para pegar alguns idosos que não conseguiram fazer na semana passada, até a semana passada. Mas a gente pretende continuar isso até pelo menos 15 de abril, que é quando se encerra a campanha. Mas todos os recordes de vacinação foram alcançados já na semana passada. Aqui é outra forma que a gente tem se comunicado com a população, é quando é que eu devo procurar serviço de saúde. A gente tem tido uma parceria muito grande da imprensa como um todo. Todo mundo tem se solidarizado para que as informações cheguem da maneira adequada, para que a sociedade também saiba fazer sua parte. Aqui estão alguns exemplos de parcerias que a prefeita já falou inicialmente, tanto no presídio como em outros locais, que a gente já fez e tem recebido material. Aqui a ampliação do Mono Afonso, que isso já começou, já está em obra, final de semana. Essa semana ele já vai estar com quase todos os leitos disponíveis, já do que a gente tinha colocado como sendo necessário, nesse primeiro momento, para atendimento da população. Então foi uma, inclusive a forma com que isso foi feito, a gente está fazendo todo o esvaziamento do hospital, e o que foi escolhido de estrutura é aquilo que tem de mais rápido, para que a gente consiga disponibilizar os leitos, para que a população seja atendida também no Mono Afonso, caso seja necessário. Com Covid. Com Covid. Vai ser um hospital exclusivo para os pacientes com Covid. Aqui são outras ações que aconteceram na semana, de outras secretarias, tanto a questão da fiscalização, como também a questão da distribuição de alimentos moradores em situação de rua. Então, tem tido todo um cuidado de várias secretarias, mas isso ainda a gente sente que precisa de mais apoio da população. Hoje em dia, a gente tem utilizado outras tecnologias para fazer o monitoramento do que vem acontecendo na nossa cidade. Então, o que a gente consegue observar por aqui? A gente está usando uma tecnologia que cria a possibilidade de a gente fazer uma análise do deslocamento das pessoas na cidade, não individualmente, mas por polígonos, onde tem um grande número de pessoas, e aí a gente consegue fazer o acompanhamento, se existe ou não a permanência das pessoas em determinados polígonos, como está apresentado nesse slide. A gente tem, durante a semana, quanto mais escuro, pior. Quanto mais claro, melhor. No final de semana, esse mapa se apresenta bem mais verde do que a gente está encontrando agora. Mas vejam que, por exemplo, na quarta e na sexta-feira, a gente teve o mapa mais escuro, isso não é bom. Então, o gráfico que tem embaixo, tem uma linha ali pontilhada que mostra 50%, e em alguns dias a gente ficou com a média acima de 50%, e em outros dias uma média abaixo de 50%. A média abaixo de 50% deixa a cidade de toda em risco. Então, a gente vai começar a ser mais incisivo, mais duro em algumas ações, para que a gente consiga não ter problemas mais para frente. Esse é um exemplo também da utilização do mesmo mapa, onde a gente tem nele, aí com mais informações, a Secretaria de Saúde tem trabalhado para cruzar o maior número de informações possíveis. A gente tem não só o deslocamento das pessoas, a gente tem os bairros, a gente tem o número de idosos, tem o número de pessoas com síndromes gripais acompanhadas, tem o número de casos que estão sendo monitorados por diversos motivos, e também o número de casos confirmados. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande, com a ajuda de muita gente, tem muita gente nos ajudando, inclusive de fora do Estado, de fora do país, para que a gente consiga tomar as medidas mais corretas no tempo mais certo também. Aproveito de novo para divulgar a questão do Brasil Sem Corona, que as pessoas utilizem o aplicativo e nos informem também sobre os sintomas. Para vocês terem uma ideia, em Caruaru, a gente já tem algo como 1.500 pessoas nos informando o que elas têm de sintomas, isso para a gente é muito importante. porque também ajuda a direcionar as nossas ações, e essas informações que vêm da população com a vigilância participativa, também nos apoia para que a gente consiga ser mais assertivo nas tomadas de decisão. Aqui a gente tem alguns exemplos de ações que foram feitas, tanto nas feiras como também nos bancos, lotéricas, que é onde a gente precisa de muita participação da sociedade. Eu reitero o que eu já falei. No nosso plano de contingência, ele tem quatro etapas. Eu vou falar rapidamente sobre essas quatro etapas. Em cada uma dessas etapas, tem uma necessidade de ações que são realizadas. Então, a gente está na etapa de emergência, que é quando a gente limita os atendimentos ambulatoriais, ajusta a estratégia, a unidade básica de saúde, passa a trabalhar com cada vez mais a estratificação de risco, que são aquelas pessoas que mais precisam ser atendidas nesse momento, e também com foco para o COVID, mas para os casos que a gente tem tido, e pede a parceria da população também no combate às arboviróis, a gente não pode relaxar disso, a dengue, a zika, a chikungunya, e de outros atendimentos que a gente faz, inclusive perpertensos e diabéticos também. Na próxima etapa, que eu vou passar para vocês, que é o que a gente tem desenhado, certo? Na verdade, já começou, apesar de a gente não estar na quarta etapa, mas a gente já começou. Na quarta etapa, a gente tem uma nucleação das unidades básicas de saúde, a gente vai ter uma restrição, e vai criar algumas áreas na cidade, onde as pessoas vão poder ser atendidas. A gente muda o perfil das UPAs. Hoje, todas as nossas UPAs são atendimentos gerais. A gente vai mudar esse perfil, a gente vai ter uma UPA exclusiva, na hora certa, exclusiva para sintomas respiratórios. Vai ter uma UPA voltada só para pediatria, e duas UPAs voltadas para atendimentos gerais. Por outro lado, a gente está aumentando o Mano Afonso, como já foi falado. A gente também está em negociação com o antigo Hospital do Coração, para que ele também seja reaberto, e disponibilize espaço para a gente, e também com hospitais públicos ou privados, para a gente fazer uma ampliação ainda maior de leitos, se isso for necessário. Essas etapas são realizadas a partir do momento em que a gente tem a notificação de casos, e também o crescimento e elevação do número de casos graves. O que é importante eu falar para a população, e a gente tem discutido muito internamente na gestão, é que se a gente não tivesse tomado as decisões que a gente tomou em 16 de março, a partir de 16 de março, a gente já estaria no colapso agora. O colapso do sistema de saúde, se isso não fosse feito, seria agora, nessa semana de abril. Mas a gente tem que continuar a vigilância, porque isso não significa que a gente passou pelo problema. Na verdade, isso deu possibilidade de a gente melhorar a nossa infraestrutura, fazer aquisição e planejar novas ações, que é o que a gente tem feito. Mas a vigilância não pode ser, nesse momento, restringida. A gente, na verdade, tem que ampliar. Então, se vocês lembram o que eu mostrei em relação ao mapa de Caruaru, é que houve um certo relaxamento em alguns dias da semana. Isso não pode acontecer. E aí, algumas ações que a gente vai fazer ainda essa semana, aquisição de insumos ainda, a gente está lutando muito para isso. O mundo inteiro está tendo dificuldade com isso, mas a gente também está fazendo a nossa parte para que a gente seja abastecido, inclusive com doação de máscaras de pano, que estão sendo feitas aqui, e outros tipos de máscaras que a gente tem estudado aqui no nosso próprio Polo Têxtil. As barreiras vão ser ajustadas também, e a gente vai ter aferição de temperatura em várias dessas barreiras aí, já a partir dessa semana. E notificação de casos suspeitos também nas barreiras. A gente vai, essa semana, os testes rápidos chegam, está a previsão de chegar de hoje para amanhã, e a gente fazer esses testes principalmente para profissionais de saúde, que é o nosso público-alvo para isso, porque são as pessoas que vão estar na linha de frente da batalha. E os outros testes também, os testes moleculares, a gente já fechou o contrato com o laboratório, igual o que a Secretaria Estadual fez, e a gente vai tentar também ampliar esse número de testes para rastrear melhor a população. Todas as nossas informações são as mais transparentes possíveis, a gente vai continuar se aprimorando nisso. Então, o caso que foi notificado, como o caso, mais um caso, veio da rede privada. A gente está com contato direto com a rede privada, a gente tem tido uma parceria muito grande deles, e a gente já coloca isso aí no nosso quadro de casos, mesmo sem ainda ter a confirmação do laboratório do Estado, que a gente espera que aconteça já em breve, mas mesmo assim as medidas já são tomadas independente disso, e a gente tem melhorado e tem informado as pessoas. Então, a fonte de informação oficial vai continuar, a Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai agregar as informações dos outros laboratórios e outros serviços privados, e isso tem sido feito hoje, por exemplo, à tarde eu tenho outra reunião com a rede privada, a gente tem uma sistemática permanente de contato, e até para definir algumas ações conjuntas, até porque a população de Caruaru não adianta estar protegida na rede privada, eles protegidos na rede pública, e vice-versa, a população é uma só. E a gente tem aprimorado o diálogo, tanto com outros municípios, e também tem lutado muito para melhorar o diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde, para que as ações da gente consigam, não só ter impacto em Caruaru, mas fora de Caruaru também. Por enquanto, era isso, prefeito. Obrigada, Francisco. Francisco acaba de mostrar um balanço das ações que a gente tem feito na nossa cidade. Aquilo que a gente fez para trás e o que nós estamos organizando para frente. A reorganização do Hospital Manuel Afonso, a destinação dele para atender a Covid-19, aqueles pacientes que precisarem de internação em um nível moderado, serão atendidos, não é isso, Francisco? Na casa, no Hospital Manuel Afonso. A gente está utilizando o mesmo parâmetro, por exemplo, que foi utilizado no Hospital de Campanha da Prefeitura de São Paulo, que eles têm a quantidade de leitos e leitos de estabilização. A gente está utilizando a mesma referência também lá no Manuel Afonso. A gente está organizando a Escola Professor Machadinho. Essa semana também estará disponível para atender melhor a população em situação de rua. A gente não fechou nenhum serviço, é importante dizer, o abrigo funcionando, o centro pobre funcionando, a distribuição de alimentação funcionando, o atendimento mais próximo das equipes de rua. Mas, ainda assim, nós vamos disponibilizar a Escola Professor Machadinho, já está sendo montada, para acolher pessoas em situação de rua, nesse momento de maior desafio da nossa cidade e da nossa sociedade. A gente tem feito, falei há pouco, com o secretário da Casa Civil do Governo do Estado de Pernambuco, para que a gente possa ter uma articulação ainda mais forte e uma presença maior também da Polícia Militar no enfrentamento dessa questão, no apoio às barreiras sanitárias, no trabalho para a dispersão da população que não está ainda compreendendo a quarentena, a necessidade de isolamento e, muitas vezes, confunde isso com a possibilidade de estar aglomerado. A gente tem buscado trabalhar muito na conscientização dessas pessoas. Acho que, nesse momento, muitas já foram sensibilizadas e estão efetivamente em casa, mais isolados. A gente sabe do desafio, tenho andado muito nas ruas. Sei do desafio, porque, muitas vezes, em um vão só, numa casa pequena, mora muita gente, o avô, o filho, o neto, os sobrinhos ali, que moram todos num canto só. Mas a gente precisa preservar a nossa família, as nossas famílias. Precisam estar em casa, não utilizar praças, parques. Fizemos ontem diversas intervenções. Fizemos na Via Parque, já tínhamos feito durante a semana. Ontem, fomos ali na Praça da Nova Caruaru, porque as pessoas estavam lá, utilizando para jogar bola, para ir para o parque, para brincar. Não é férias, gente. É quarentena. A gente precisa estar isolado. A gente precisa estar mais recluso, sabendo de todos os desafios que isso gera, sabendo do desafio de quem tem uma casa pequena, para poder abrigar as pessoas. Mas esse sacrifício nosso, ele vai conseguir ser medido, a repercussão dele, ali na frente. Se a gente não tivesse tomado as medidas de isolamento, hoje a gente já estaria vivendo o pico da doença aqui em Caruaru. As medidas de isolamento, as medidas de isolamento, elas surtiram efeito, sim, estão surtindo efeito, mas, pelo que vocês conseguiram ver no gráfico, alguns dos nossos bairros, em alguns dias da semana, como na semana passada, na quarta e na sexta-feira, as pessoas saíram de suas casas. Quando o Francisco fala que tem indicadores, essa tecnologia mede um raio de 450 metros. Se a pessoa consegue ficar nesse raio de 450 metros, ou se ela está se deslocando para fazer alguma coisa por conta de alguma razão. E o que mostra é que muitos dos bairros e muitos dos locais, especialmente na última quarta e na última sexta-feira, não houve respeito a isso. E a gente vê na rua, basta ir na rua, a gente tem trabalhado muito junto das agências bancárias, das lotéricas. Precisa ser observado o distanciamento. Não precisa todo mundo ir no mesmo dia nas agências bancárias e nas casas lotéricas. A gente sabe dos prazos de vencimento, mas muitos deles estão prorrogados. A tarifa social da Compesa, ela não vai ter corte de água nos 90 dias, desde o início do processo de isolamento. Então, tem uma série de medidas que estão sendo tomadas, que permitem que as pessoas não estejam fora de suas casas, ou não estejam se aglomerando nas agências bancárias. A gente fez um trabalho muito forte nas feiras, ainda estamos fazendo, e tem recebido elogios, e eu parabenizo todo o time da equipe de Ítalo, a sensibilização dos feirantes e dos compradores, mas a gente precisa fazer mais. Nós atuaremos de forma mais incisiva, mais contundente, para que as pessoas possam observar o não agrupamento, o não ajuntamento, em local nenhum da nossa cidade. Para facilitar esse processo, nós estamos, a partir de quarta-feira, especialmente para preservar os nossos idosos, essa semana a gente começa na zona rural do nosso município, atendendo em casa os medicamentos de acamados e de idosos. A partir da semana que vem, também atenderemos em casa os acamados e os idosos da zona urbana. É claro que nós não chegaremos em todos num dia só. Nós vamos atendendo, e a gente espera que até o final do mês nós consigamos, a gente consiga todos os idosos e todos os acamados de nossa cidade, que precisam de medicação, de uso contínuo, poder ser atendido em casa. Nós estamos articulando isso com mototaxistas, que estão vivendo um momento difícil na cidade de Caruaru, porque, claro, o comércio parou, o fluxo parou, a partir da plataforma de delivery, com a reunião de mais de 500 empresas numa plataforma para entregar em casa os produtos que a população está comprando, com articulação com os mototaxistas, a partir do medicamento em casa, também dando novas alternativas de conseguir renda, a gente também atende a uma população que está super vulnerável nesse momento. Eu quero agradecer a toda a imprensa que tem, de maneira super importante, divulgado, trazido a boa informação, ajudado a gente a fazer a sensibilização e a consciência de nossa população e levado a boa informação para dentro das casas das pessoas. A gente tem também os índices que medem o quanto as pessoas estão, nesse momento, ouvindo rádio, assistindo televisão. Esse número aumentou. Claro, as pessoas estão mais em casa e poder utilizar os meios de comunicação, também da internet, quem tem páginas de blog, Instagram, Facebook, a gente poder estar utilizando também esses meios de comunicação a partir dos comunicadores, da responsabilidade que vocês têm com a nossa cidade. A gente se coloca à disposição agora, agradece, se coloca à disposição para poder ouvir as perguntas e responder aquilo que está sendo perguntado pela imprensa. Quero agradecer, desculpe mais uma vez, à Câmara de Vereadores de Caruaru, em nome do presidente Lula Torres, que tem também sido solidária a todas as medidas que estão sendo tomadas na nossa cidade e a todo o segmento da articulação da sociedade civil, dos voluntários que estão ajudando e apoiando diversas ações na cidade de Caruaru e aos empresários que têm também apoiado medidas e nos ajudado a estudar e tomar providências sobre como é que a gente vai trabalhar nesse momento de crise e como é que a gente pode, lá na frente também, quando a gente poder reabrir os serviços, já ter um plano operacional pronto para a retomada das atividades da nossa economia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agrupando aqui algumas perguntas da imprensa, do Jornal Vanguarda, do blog do Adriano Luiz e do portal No Detalhe. Eles falam sobre o fluxo de pessoas nas ruas, falam também sobre as lotéricas e os bancos e perguntam sobre medidas mais fortes de restrição. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Ainda ontem, à noite, às 10 horas, eu consegui fazer uma ligação para um professor chamado Will do Navegantes, ele é da UNB, da Universidade de Brasília, e está participando da construção das ações em São Paulo. E ele tinha lá um simulador, que é um simulador bem interessante, que foi construído por eles, para que a gente entenda o peso que as medidas vêm causando na população em relação à não disseminação da doença. O que a gente observa? E ele foi muito explícito nisso. Em São Paulo, por exemplo, a gente ainda não teve o uso do hospital de campanha no município, porque as medidas estão dando resultado. Uma pessoa chega a transmitir para seis pessoas. Em alguns países, isso foi muito comum, uma pessoa transmitir para seis pessoas. Se a gente faz o distanciamento social, uma pessoa passa a transmitir para duas pessoas, 2,5 pessoas, e se uma pessoa transmite para menos que duas, a gente consegue vencer essa batalha. Como é que a gente consegue vencer essa batalha? Se a gente tiver mais de 55% a 60% de distanciamento social. E desse isolamento que a gente tanto tem falado. Porque uma pessoa não vai transmitir para seis, nem para três, nem para duas. Para menos do que isso. E aí o serviço de saúde consegue passar pelo problema sem que a gente tenha muitos danos. Hoje, a gente já tem, em partes do Estado, as UTIs todas utilizadas. E isso é muito complicado. A população tem que saber disso também. Então, a gente vai... A prefeita, já na... daqui na coletiva, já falou sobre algumas medidas que vão ser tomadas mais duras. Mas a sociedade tem que saber e tem que participar também, porque, infelizmente, sozinho, a gente não consegue fazer nada. Pergunta da Rádio Cultura. Olha, Francisco, a quarta gerência regional de saúde, através da Aparecida Souza, disse em entrevista à Rádio Cultura que será montado um hospital de campanha aqui em Caruaru. Aí ele pergunta quando começar a montagem, onde será o hospital. Acho que são perguntas direcionadas à quarta gerência, mas o que você... A gente tem dialogado nas últimas... De sexta-feira para cá, a gente fez algumas reuniões com a gerência regional, inclusive com os outros municípios. Todas as reuniões utilizando plataformas online, claro. E aí existe a possibilidade, sim, mas eu acho que isso estaria no plano de contingência do Estado, que seria o hospital de campanha ficar nas dependências do hospital mestre vitalino, que, inclusive... Tem problema de sono. Desde o começo, a gente vem falando ou próximo do hospital mestre vitalino, porque desde o início a gente tem falado que é o melhor local por conta das questões de logística e também de racionalização de insumo, para se controlar melhor os insumos. E eu acho bem importante que isso seja, inclusive no plano de contingência do Estado, isso ser bem explicitado. A Rádio Metropolitana insiste, né? Pergunta sobre essa questão do hospital de campanha aqui em Caruaru e pelo município, o senhor já citou que a gente vai ter o hospital o Manoel Alfonso como retaguarda. Olha só, o que é interessante é a gente mostrar, Caruaru tem uma rede de saúde grande. Para o município do nosso porte, a nossa rede, é quase o dobro do que municípios semelhantes têm. Então a gente consegue fazer nessa rede um manejo. O hospital vai ficar sem paciente nenhum e a gente ainda está aumentando o número de leitos dele. Isso a gente conseguiu até mostrar em algumas fotos. Mas ele é como se ele servisse para a gente como nosso hospital de campanha, nosso hospital exclusivo, só que com uma infraestrutura bem melhor do que normalmente poderia se oferecer no espaço de tempo curto no hospital de campanha. E a gente tem estudado, como foi apresentado, outros espaços também da cidade para que, caso seja necessário, a gente amplie também essa rede com outros locais. Como eu disse, Caruaru tem essa vantagem, que em outras cidades não tem. Pergunta da TV Asa Branca. A prefeitura tem ideia do número de casos subnotificados? Isso são estimativas. dependendo da fonte, você vai ter uma subnotificação que a gente imagina que essa subnotificação fica entre 5 vezes o que a gente tem de casos notificados e 10 vezes. Mas o que tem chamado mais atenção da gente são o número de casos graves. E aí, todos os casos graves têm sido acompanhados. Isso é importante ser destacado. Mesmo que eu não tenha nos casos leves, muitas vezes, a notificação, porque eu não consigo fazer o teste ainda, estou falando eu, o Brasil inteiro não está conseguindo fazer o teste e boa parte do mundo não tem conseguido fazer o teste, mas a gente acompanha também pelos casos graves. E isso tem mostrado também para a gente que essas medidas que a gente tomou no prazo que foi tomado que a prefeita coordena esse processo desde o início, a gente teve alguns resultados já para agora. Eu conversando com esse professor da UNB e ele mostrando que se a gente não tivesse feito o que a gente fez agora, essa semana, essa semana que a gente está já seria a semana do colapso do sistema de saúde. Ainda sobre esse assunto, a TV Asa Branca segue sobre a mulher de 34 anos que recebeu alta sem ter saído o resultado do teste. O resultado saiu, se não saiu, o porquê e se vai ser feito outro teste? Eu desconheço essa informação, todos os casos têm chegado para a gente e a orientação básica é sempre a que as pessoas nos casos que são suspeitos, principalmente aqueles mais graves, são testados, os outros não, a gente faz isolamento e alguns desses casos mais leves também estão sendo testados e foram testados. E os resultados que a gente tem divulgado são todos resultados oficiais, laboratórios sérios, então, eu não sei que pessoa essa que ela está falando. Pode complementar, inclusive, a pergunta, se achar pertinente. A TV Jornal perguntou sobre a questão das lotéricas e que isso já foi falado e tem outra pergunta da TV Jornal sobre a contaminação comunitária, que os testes estão demorando muito a apresentar os resultados. Então, deve ser muito mais gente infectada do que os números apresentados. A expectativa do município é que aconteça um aumento considerável dos casos nos próximos dias? A gente tem uma expectativa, sim, do aumento da confirmação de casos, porque a gente vai começar a fazer o teste rápido, ainda essa semana, e o teste laboratorial também, mas leva um tempo para que isso aconteça. o que a gente tem que observar são o número de casos graves, principalmente esse número. Se a gente consegue ter um baixo número de casos graves, significa que não está havendo um contágio rápido. Isso, para a gente, é muito importante nesse momento. Pergunta da página Carauaru, denúncias. Prefeita, foi divulgado pelos representantes da Associação dos Ambulantes que a Prefeitura irá distribuir cestas básicas. Como será a distribuição das cestas aos ambulantes e camelôs do comércio na praça? O Transforma Caruaru tem uma iniciativa em uma rede de solidariedade que está sendo feita pela sociedade civil organizada com o apoio da Prefeitura e toda a distribuição das cestas conta com a liderança do Transforma e dessa rede de solidariedade. Blog do Alberto Alves. Qual medida deve ser tomada em caso de resistência por parte de algum empresário ou popular que é considerado infrator? É fazer a denúncia. A gente tem que fazer a denúncia tanto lá no Discovid 0800 281 7080 como isso pode ser feito até para a nossa ouvidoria o nosso 156 e a partir dessas denúncias é que as ações são tomadas. Então tem que ter a participação de todo mundo. A gente na apresentação mostrou a questão da vigilância participativa que é lá você dizer como estão os seus sintomas mas também você pode ajudar em outro tipo de vigilância e também na conscientização. Lembrando que a gente vai cada vez estimular e vai discutir muito isso acho que essa semana vai ser muito apresentado isso que é a questão da utilização de máscaras que todo mundo utilize máscara. Isso tem se mostrado em alguns países como tendo um resultado muito positivo. Francisco a TV Asa Branca retornou aqui é sobre aquele primeiro caso confirmado sobre o teste. O teste foi quem passou normalmente é assim quem faz a coleta a gente faz a coleta e o teste é realizado pela Secretaria Estadual de Saúde no laboratório central foi utilizado no laboratório central e houve confirmação por parte do laboratório central com laudo e tudo mais. Então o fluxo é o fluxo que deveria ser mesmo a coleta e a confirmação e a notificação. Fomos notificados pela Secretaria Estadual de Saúde na notificação isso foi explicitado para a população o que como é que tinha sido o caso e a notificação a rotina era sempre essa hoje a gente tem hospitais privados também realizando antes todos os testes estavam concentrados no laboratório central do estado no início como a gente precisava ampliar muito rapidamente o número de testes alguns hospitais privados estão fazendo então o nosso segundo caso por exemplo veio do hospital privado foi validado também pelo laboratório central o nosso terceiro caso foi de hospital privado e laboratório privado e a gente está aguardando a confirmação do laboratório central mas mesmo assim a gente já deixou bem claro para a população e foi um teste nesse caso o terceiro foi um teste molecular que é um teste mais seguro também blog do Sérgio Salles como estão as ações e fiscalizações na zona rural de Caruaru? a gente tem atuado tanto na cidade como na zona rural temos recebido inúmeras denúncias é importante fazer uma fala específica aqui para a população da zona rural parece que por ser nós temos vilas com 10 mil pessoas vila com mil locais com 100 com 10 casas uma família mas as mesmas medidas que precisam ser tomadas na área urbana para isolamento precisa ser tomada na área rural e muitas vezes as pessoas que estão na área urbana nos finais de semana vão para a área rural se juntam com a população de outra cidade e vão tomar banho de açude chover tem água recebemos notícias lá da vila do joar a polícia a guarda municipal teve por lá mas não chegou especificamente lá no açude na barragem onde estava acontecendo uma confraternização a gente pede a população da zona rural de Caruaru que também se resguarde que também possa fazer o isolamento e ficar resguardado na sua casa diga a seus familiares que eventualmente vão no final de semana que não vão porque eles podem levar a contaminação ou pegar a contaminação daqui para lá e de lá para cá a gente tem atuado temos patrulha rural funcionando da guarda municipal de Caruaru a polícia militar também está fazendo a sua circulação com a patrulha rural e a gente tem trabalhado de maneira incisiva com toda a atuação coordenada da prefeitura de Caruaru tanto na cidade como na zona rural é importante utilizar os canais de denúncia porque é claro a nossa cidade é muito grande são 900 km² tem aí o 156 da ouvidoria os telefones que estão sendo todo o tempo divulgados pelas nossas redes sociais pelos meios de comunicação para que a gente possa atuar de maneira incisiva onde for necessário é isso? muito obrigado acho que as palavras que Francisco traz e todos os alertas dizem que a gente não ganhou o jogo ainda muito pelo contrário a gente precisa continuar no processo de isolamento social de garantir a gente se resguardar em casa sabendo de todas as dificuldades que isso traz para a população especialmente para a população mais vulnerável do nosso município mas essa é a principal forma de a gente conseguir resguardar quem a gente mais ama todo mundo está passando por um momento difícil é uma mudança de cultura em Caruaru em Pernambuco no Brasil e no mundo a gente conseguir não confraternizar não abraçar não beijar não estar do jeito que a gente gosta de estar juntos uns com os outros o tempo inteiro a gente precisa estar em quarentena estar se preservando estar se isolando passei pelo aniversário da minha mãe recentemente foi no último domingo dia 29 de março e pude a única coisa que eu falei com ela foi entregar para ela um presente a distância deixei na casa dela e saí e ela depois recebeu hoje é o aniversário do meu filho nós vamos fazer um bolinho também lá em casa mas comemorar nós quatro que estamos em casa e para você que não tem um trabalho que precise se deslocar se não é um trabalho que está nessa lista de trabalhos essenciais que possa preservar os seus e preservar a nossa cidade nós vamos passar por isso e vamos sair mais fortes do que entramos porque a gente está tomando as medidas todas necessárias para garantir o melhor atendimento para a nossa população sabemos do desafio de empobrecimento do nosso povo com isso estamos fazendo uma grande articulação para poder garantir a assistência a quem mais precisa mas a gente precisa que você fique em casa que os idosos especialmente fiquem em casa que quem tem o seu idoso possa cuidar dele e a melhor forma de cuidar dele é fazendo as compras dele garantindo a feira dele levar na casa dele mas não estar com ele nós vamos estar aqui vigilantes trabalhando em regime de plantão de manhã de tarde de noite de madrugada como a gente tem feito sem escolher o dia da semana porque ninguém mais sabe quando é domingo ou segunda-feira nós estamos trabalhando para poder garantir que você possa ficar em casa e garantir que a nossa cidade possa sair disso com menos com a menor quantidade de pessoas infectadas com menos utilização das nossas redes elas estão prontas estão ficando prontas para quando a gente precisar mais mas a gente quer que utilize menos o que a gente quer mesmo é deixar tudo pronto e ninguém precisar porque a gente conseguiu fazer o isolamento beijo no coração estamos aqui à disposição de todos e vamos trabalhar por nossa cidade obrigada